Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal E hoje eu estou jogando Sonic Forces E hoje eu vou gravar um vídeo de eu jogando Sonic Forces E tem mais pessoal, não se esqueça de deixar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos Porque eu vou fazer vídeos de games, ou seja, os vídeos de eu jogando E é melhor vocês deixarem um like e se inscreverem no canal para não perderem os próximos vídeos E também os próximos vídeos de games Ok, então eu vou clicar em jogar 3, 2, 1 e clica em jogar Ok, então vamos começar a corrida Ok, a gente só tem que esperar carregar Carregou, finalmente! Agora vai começar a corrida Olha só, a gente também tem o Sonic, o Sonic Clássico E começou a corrida pessoal, vamos lá Vamos Vai, vai, vai Vou começar, vai Nossa, o cara ataca fogo aí Vou pegar as moedinhas Ai, fui atingido Ai, fui atingido também Ai, essa não Vai, 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 vai Vai, 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 vai Eu consigo, consigo, consigo Consigo Vai, 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 vai Vai Não pode deixar eles ganharem Ih, eu perdi as moedas Eita, vou bater Eu tenho que desviar Consegui desviar Quatro que eu bato nessa parede É o Vandalope, pessoal Consegui, ganhei a corrida Eita, mano Eu fiquei em primeiro lugar E o Sonic Clássico ficou em segundo Vamos ver qual é o meu prêmio Eita É o Sonic Clássico, galera Nossa, eu tenho uma oferta disponível Do Shadow E esses personagens que eu Que eu não conheço Mano, eu quero melhorar Meus personagens Vamos ver se tem como melhorar Melhorar para o nível 2 Ih, eu não tenho muito dinheiro Vou ter que precisar mais Dinheiro Ih, olha só os personagens Do Sonic Que ainda não foram desbloqueados Vamos começar A corrida E vai ser Eu, Tails, a Queen E esse personagem Que eu Que eu não conheço Começou a partida Nossa, pessoal Se eu não me engano Este é Este é o mundo do Sonic Do jogo de Adventure 2 Caraca, pessoal Esse jogo do Sonic Sonic Fossil é muito bom Pessoal Sonic Fossil é muito bom E pessoal, se vocês deixarem um like Se inscrever no canal E ativar o sininho Eu vou trazer muito mais vídeos De eu jogando Games Porque eu vou transformar Porque eu vou transformar meu canal Em meu canal de gamers De leitura E de várias coisas, pessoal Então, se vocês querem que eu traga mais vídeos de games Não se esqueçam de deixar um like Se inscrever no canal E ativar o sininho Para não perder os próximos vídeos Deixa eu passar do Do Vandalope Ih, tô chegando Ih, ganhei Ih, eu não ganhei não Fiquei em quarto lugar Droga Eu perdi, pessoal Não Eu perdi a corrida, velho Ih, pessoal A gente tem ofertas Do Dr. Eggman E do Metal Sonic Vou começar a corrida De novo Ih, meus adversários Na corrida São vários Sonics E esse personagem Que eu não conheço Já começou a corrida, pessoal Então, vamos lá Tchau 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 Vamos ver qual é o meu prêmio Após a corrida Tchau 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 Tchau!